No sondador de Paula e de TPM É com canções que o tempo guardou Salve, salve, moçada que aprecia o destismo Aqui está Rodrigo, meu amigo, e eu novamente, Hugo Salute, amigo, sete, três Oito, oito para as moças E um pranchaço de facão nos meninos, nos costelos Chegando mais uma vez aí com uma escuta Semana passada não tivemos, estava chovendo muito, né, André? Daí a gente vai fazer uma programação diferente Foi dar um rolê aí na cidade e tal, né? Hoje que tempo Azar as garotas um pouco, cara As mina pílidas E daí não fizemos escuta Mas hoje estamos aí de prontidão novamente Tempo bonito hoje, né? Hoje o tempo colaborou É, como diz um amigo meu Do canal meio retrô, o André, né? Céu de brigadeiro Quando o céu está muito bonito Ele esquece de céu de brigadeiro Yes Hoje a gente vai fazer uma escuta Então E só fazer um comentário aqui Antes da gente fazer a introdução aí E ao longo dessa escuta Nós vamos apresentar aqui para vocês Algumas imagens de uma emissora abandonada Que foi encontrada em Portugal Vou contar um pouquinho a história para vocês Vamos ver o que aconteceu Isso é uma curiosidade É uma curiosidade É a rádio 104.8 Ela parou de funcionar Aliás, ela estava em manutenção Eles iam fazer uma reforma e tal E daí vândalos invadiram a emissora E roubaram o transmissor Isso foi em 2008 Cruel A emissora não teve condições de se reerguer novamente Porque é uma emissora bem simples Praticamente uma emissora comunitária Dá para se dizer É uma pequena emissora de rádio do interior Lá de Portugal E agora então O pessoal aí fez uma Coletou algumas imagens Algumas imagens aí Que a gente vai passar para vocês aí na sequência Nos enviou aqui Então daí a gente vai passar para vocês na sequência Então havia uma previsão de retornar As transmissões depois da reforma Só que isso não mais aconteceu A diretora da emissora Era Maria da Piedade E ela disse que desconfia Que quem fez a sacanagem De furtar o transmissor Foi um funcionário da própria emissora Que estava insatisfeito com a rádio E acabou então fazendo isso Para boicotar a estação Não é fácil, né? Não Então é isso aí que a gente vai conferir Ao longo da nossa Da nossa rádio escuta Eu vou inserir algumas imagens apenas Aí tá Só para vocês terem uma noção E daí vocês já estão sabendo Do que se trata Isso aí Então tá Hoje o candidato Que é um canhão de guerra Também Texum PL 660 Que estava um pouquinho Sumido aí Isso eu citava No apartamento do Rodrigo Reapareceu Aqui Ele denomina carinhosamente De gabinete E que vocês conhecem O apartamento do Rodrigo Já visitaram o apartamento do Rodrigo Porque tem um vídeo bem antigo Que eu vou deixar aqui para vocês hoje No finalzinho ali Como sugestão Logo do tempo que a gente se conheceu Né Rodrigo Acho que foi a primeira vez Que eu fui lá no gabinete Teve o vídeo do rádio de Galena Exato É esse aí mesmo E teve um vídeo de escuta de discos também Isso não Mas o do rádio de Galena Que foi feito É O rádio de Galena Foi feito lá no gabinete Então e daí Quando tínhamos emissora AM Na cidade ainda Que agora É agora A última foi Foi desativada esse ano Né diário Agora só pegamos De cidades vizinhas Aqui Exato E de De países vizinhos também Países vizinhos Estados vizinhos Mais países É mais fácil Receber sinal Praticamente de estados vizinhos Aqui Paraguai De países vizinhos Do que de estados vizinhos Né Rodrigo Exato Tá vamos lá então Então já fiz a busca prévia No modo ETM Turbinamos com a long wire Vamos ao resultado Dessa pesca Dois evangélicas Super gostei Tá forte aí Deixa um pouquinho Era os gideões Que aquela vez Que a gente tava fazendo A escuta Lá na Lá em Siríaco Tava pedindo pra Ajudarem pra adquirir Equipamento Lá pro transmissor Lá Válvulas E coisa nada Será que era eles Não me lembro mais Era uma dessas Emissoras Religiosas Evangélicas Conhecida como A capital Dos missionários Mas não sabem O tamanho Que é essa obra Fora do congresso Podemos dizer Que os gideões É muito mais Do que apenas Um congresso De dez dias É uma obra Missionária Com mais de mil Famílias de missionários Sustentadas Em 21 países O congresso É apenas um encontro Realizado todos os anos Para reunir os apaixonados Por missões E conscientizar as pessoas Sobre a urgência De fazermos missões Pois sabemos que missões Está no coração de Deus Com 43 anos De obra missionária Podemos afirmar É bem antiga a obra É de 1980 Diga-se da passagem 81 É Agora fará 43 Tá, pode seguir Tá bom o sinal Tá bem Praticamente Inviabilizou agora Adquirir um rádio Desse custo aí Com as tarifas Elencadas Pelo novo governo Tá difícil Comprar novo Tá difícil E o usado Vai ser sobrevalorizado Porque na medida Que o novo Se torna muito caro Com os impostos O usado Também vai Vai aumentar O preço Tá Tá Rodrigo, calma. Rodrigo, calma, calma. O teu lanche já tá ali, já tá guardado, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra eles o que tem aqui no lanche. É só pra tomar, né? É que, ó, o lanche tá aqui, ó. Patrocina a nós aqui, ó. Patrocina a nós aqui, ó. É isso aí. Daqui a pouco sai o lanche, Rodrigo. Todo marketing é bem-vindo, patrocínio. Isso, marketing também. Quem puder ajudar com o Pix, o canal, né? Porque o nosso canal, o faturamento, como eu falei, é 30 centavos por episódio. É, não paga nada. Então, a batucada da Diana daqui. Tá, segue. Já dá pra perceber, assim, pela sonoridade da coisa, que hoje nós temos uma propagação muito boa. Já dá pra adiantar que a propagação tá boa, tô percebendo isso. E aí, ó, nós temos, um, in general, seen how these really brutal price scores could really put smaller players, and some big players, too, out of business. Uh, uh, right. So, my comment before was from a consumer's point of view, right? The cheaper it is price, the better, and the quality around it. I press the boat, now they're both in the house, like, we've got it on it. Tá, uh, 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 uh. e essa fala arritmada o outro podia mostrar pra galera Rodrigo, aquela uma gravação lá da loteria da rádio lá na... como bônus depois? depois tu explica a história não esquece da rádio uruguaia eu vou ver se o sinal da internet tá bom aqui vou botar pro pessoal se divertir um pouco tá tu conseguiu entender o nome da rádio? não tá, pode dar sequência tá, pode dar sequência tá, pode dar sequência tá, pode dar sequência na tumba na tumba é o munhá lá batendo é o munhá lá batendo é o munhá tá, pode dar sequência tá, pode dar sequência tá, pode dar sequência é o munhá lá batendo é o munhá é o munhá lá batendo é o munhá lá batendo o munhá é o munhá lá batendo é o munhá lá batendo antigos espíritos do munhá antigos espíritos do munhá faz a voz do munhá antigos espíritos do munhá antigos espíritos do munhá transformem essa forma decadente antigos espíritos do munhá é a música do intervalo é, é a mudança de idioma mas tá ruim isso aí pode seguir ó, é da China? é eles estão presentes um pouco, né eu também fui picado aqui já é o munhá a comunhá é a coopération bilatérale entre a China e seu país o Mali é formê-le é o souhê que de juniase é il se ili entre a ville chinoise e sa commune é, 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 é. M. Excellente, M. Amassadeur de Chine de Madrid, por me ter associado a esta sessão. Mesdames e Messias, vocês estão em frente de vocês. Um garoto ali que tá brincando com uma mini moto, nem sei o nome daquilo ali. Mobillette? Não, nem é Mobillette, é aquelas bem pequenininhas, é aquelas de competição. Era um garoto. Com os metros. parece um cd pulando tá bem falhado o áudio, tá horrível concordo o rádio tá com a pilha bem decadente que tá nas últimas no prédio do rádio bíblico a exameu e cortei la prece a aceleração processos de transformação de sala e a inovação da plancha desinformação formida o gozado é a criança se enfiar no meio do mato aqui pra ficar sair desse lugar aqui pra fazer isso, no interior perfeito, nossa essa aí tá forte né bem forte tá bom tá bom E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E a CIDADE NO BRASIL é bem difícil então ela era muito querida e as crianças principalmente nessas localidades que a rádio era dirigida tipo a própria Amazônia o pessoal curtia muito a tia Leninha o próximo é o Marco Antônio da Costa 4169 excelente equipamento realmente só faltou o BFO para podermos ouvir as bandas laterais forte abraço aos amigos radioscutas em especial nossa dupla Prodige essa questão de bandas laterais tudo é relativo né Rodrigo o Motobras não tem hoje por exemplo a gente estava com o Texan esse tem e não pegou não teve transmissão se ele tivesse pego ele ia pegar distorcido e tu teria que fazer a localização pela banda lateral corrigir a distorção mas não teve o DGEM sairia melhor na distorção ali ele é mais fácil de ajustar né Rodrigo o DGEM é mas isso aí então o próximo é o arroba Tato Brandão comenta desce thank you very much tamo junto aí o próximo é o arroba Arnaldo underline Rufino grande Arnaldo salute Hugo e Rodrigão deixe o nosso forte abraço aqui é Guararema São Paulo grande abraço para o nosso Arnaldo e toda a galera de Guararema São Paulo tá então vê se tu acha agora para a gente ali e o último tem mais um ainda tem mais um ainda é o arroba Luiz Gustavo Carneiro 5842 aniversário do Rodrigo vou mandar o óculos de leitura da vovó ah óculos pensa né vou aguardar então dia 30 de 10 não esqueça não esqueça a minha calói me manda umas barras de ouro também serão bem bem-vindas eu vou tentar vamos ver se ele encontra como é que é o Rodrigo na verdade tem o eu vou dizer é o sorteio que ele é em espanhol claro ele é um jovem ele cantarola os números por exemplo 5 8 4 584 prêmio número 10 depois o senhor idoso repete 584 prêmio número 10 é dessa maneira vê se tu acha ali vamos ver se não daí tu já explicou também então eu vou esse sorteio ele é do governo ou é de uma emissora de rádio específica é do governo do estado ah é do governo eu pensei que era uma rádio que fazia no estúdio dela ele é do governo e várias rádios retransmitem rede é como se fosse a nossa loteria loteria cena e tal então eles não vão enxergar muito longe mais desse hoje é uma mulher que está aqui fazendo é que tem vários episódios é que tem vários episódios é alternados hoje não está o idoso eu vou aproximar aqui só eles não vão ver porque vai desfocar o Rodrigo porque está travado o Rodrigo a câmera então vamos vai desfocar se aproximar vamos acompanhar aqui olha o menino não mas está bom já deu para escutar ele cantando ali é isso aí só para ter uma ideia eu vou botar em outro sorteio aqui porque eles têm gravação de vários ali as bolinhas virando ali agora mudou a moça que fala nesse sorteio nossa que demora precisa revirar essas bolinhas tanto assim é está demorando muito vamos ver se não o nosso vídeo fica muito longo o pessoal cansa já está saindo vamos ver 2, 4, 5 245 prêmio número 11 245 prêmio número 11 é isso aí gostaram é um estilo diferente aí de narração é digamos que o sotaque local é não digamos que pelo menos no mínimo original né eu não sei se eu gosto ou não gosto mas é curioso pelo menos curioso é bem diferente né então a rede de rádios uruguaia costumam transmitir num certo horário sorteio oficial né em rede nacional assim eles param por exemplo lá às 3 horas da tarde e entram em cadeia para transmitir as emissoras credenciadas entram em cadeia e retransmitem o sorteio de meia hora e tu descobriu lá mesmo uma vez que tu foi passear por lá e tal tu pegou e sintonizou uma rádio e pegou o sorteio exatamente e daí te chamou atenção me chamou atenção a forma que ele é tá bom então fica como curiosidade para vocês mais uma curiosidade do rádio do rádio mundial valeu então espero que vocês tenham gostado dos incrementos que tiveram o vídeo de hoje o sorteio da loteria e também as imagens da emissora que foi vandalizada e abandonada e é isso aí até a próxima até a próxima tchau tchau 73 hasta luego bye bye tchau 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 tchau